Aleluia Jesus, já deu tudo certo em nome de Jesus Já deu tudo certo Só ele vê o que ninguém consegue ver Só ele entende o que ninguém consegue entender Só ele sabe ler os projetos do teu coração Só ele pode erguer no multuro esta construção O mestre de obras que também é carpinteiro Jesus de Nazaré Desde o princípio assumiu o compromisso De honrar a sua fé Mesmo em escombros ele vai reconstruir E o que ele faz quem é o homem vai pedir O mestre de obras está erguendo agora Os alicerces da sua história Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Já deu tudo certo Quem viu não deu valor Quem não acreditou Pra quem nunca te viu como um vencedor Deus te abençoou Deus te abençoou A página virou E agora está escrito Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Deus está nesse projeto Já deu tudo certo Quem viu não deu valor, quem não acreditou Pra quem nunca te viu como o vencedor Deus te abençoou, a página virou E agora está escrito, já deu tudo certo Quem viu não deu valor, quem não acreditou Pra quem nunca te viu como o vencedor Deus te abençoou, a página virou E agora está escrito, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Deus está nesse projeto, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Deus está nesse projeto, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Deus está nesse projeto, já deu tudo certo Já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo Oh, já deu tudo certo